Ok gente, vou fazer um vídeo aqui de como passar os ritmos da memória do pendrive para a memória do teclado aqui o 473, Yamaha 473, tá? Eu seguro pressionado o shift e aperto o song então já entro aqui, eu vou pelo botão mais até chegar na opção load aqui eu aperto o enter, que é o número 0 aqui, é o enter e ele já começa a aparecer aqui, vai ter um shot, vaneira esses ritmos que eu tenho aqui, são ritmos que eu gravei lado A e lado B você pode, cada ritmo ele tem 2, sendo assim você consegue duplicar o espaço que o teclado tem esse teclado tem espaço só para 10 ritmos, tá? e a gente consegue colocar 20 ritmos na memória dele por esse motivo, então vamos lá escolhi aqui uma valsa, por exemplo, apertei o enter ele está pedindo aonde que eu quero salvar, né? automaticamente ele já vai no 291, que é o primeiro lugar aqui que a gente salva, né? se eu quiser escolher um outro lugar, digamos que eu já tenha 291 ritmo então eu vou para 292 e assim por diante, né? mas ele é automático, ele vai não... aqui eu aperto mais uma vez o enter ele vem mais uma vez, pedindo para o botão aqui, mais uma vez ó, está passando, agora nesse momento ele está passando do pendrive para a memória do teclado, ok? passou e assim você vai passando ritmo por ritmo também para a memória dele tá aí bem tranquilo agora você passar o outro, né? ele já vai para o número seguinte e assim vai passando até você encher a memória dele vai conseguir colocar 10 ritmos, né? como esse pacote é gravado A e B então você vai ter 20 mas se você pegar ritmo normal você só consegue colocar 10, né? mas essa é a forma que você usa para passar é bem tranquilo ok, gente?